Uma Rua E a beleza do mar Uma ponte de ferro Um barquinho a passar Uma torre bem alta Junto ao céu a brilhar Uma cara morena Passa agora por mim Um sorriso no ar E o porto é assim A beleza e a cor Na ribeira a cantar A ternura e amor A gente que sabe amar O casario sem fim Olhando a margem de lá Parece dizer-lhe adeus Querer sair de onde está Uma ponte de ferro Um barquinho a passar Uma torre bem alta Junto ao céu a brilhar Uma cara morena Passa agora por mim Um sorriso no ar E o porto é assim Uma cara morena Passa agora por mim Um sorriso no ar E o porto é assim Um sorriso no ar E o porto é assim Um sorriso no ar E o porto é assim Um sorriso no ar